Olá, galera! Aqui é a Tias, que estamos de volta com o MyTime at Sandrock. E no vídeo passado, nós liberamos lá o elevador, liberamos as minas, já temos cobre, que eu já coloquei pra fazer aqui no nosso forno, né? As barras de cobre. E hoje nós temos aqui em busca de madeira, galera. Então, madeira tá escasso aqui e a gente precisa terminar uma commission e precisamos de madeira pra outra coisa, tipo pra fazer baús, né? Ou outras coisas que surjam por aí. Então, vamos focar aqui em pegar aqueles recursos que ficam ali nos reciclados, né? Borracha, sucata de borracha, sucata de metal e também as sucatas de madeira, claro, né? É que como ali nos reciclados é uma vez por dia, né? Só que a gente pode pegar, então é bom pegar. Ainda mais que eu não peguei no vídeo anterior. Aqui tem uma missão com a Vente, mas nós vamos estar ignorando por enquanto, né? Vamos pegar o lixo aqui, porque eu acho que vem também... Pode vir também de madeira, eu acho aqui, né? Eu acredito que sim. Então, é sempre bom. Por enquanto, só vem cobre, mecânica... Mas é bom pegar, né, pessoal? Ah, antes que eu esqueça também, eu vi que essa blusa aqui que eu ganhei, ela tem mais seis de energia. Então, vamos estar colocando essa camiseta pra ganhar um pouquinho mais de energia. Ótimo, cinco só, né? Não faz tanta diferença, mas ajuda. Galera, aqui não veio a sucata de madeira, não. Só veio de cobre... Aqui, isso aqui é madeira... Ah, isso aqui eu não consigo pegar, cara. Beleza, então vamos catar o que dá ali do lado de fora, né? A gente tem algumas sucatas de madeira espalhadas por aqui. Eu acho que eu vou ignorar agora, galera, as outras coisas, tá? Então, a gente tem aqui lascas de madeira, beleza. A gente pode também pegar aquelas plantinhas menores. Eu tinha visto umas lascas de madeira ali pra direita do trem, né? Tipo, do trilho do trem ali. Então, vamos pegar a direita aqui e ver se a gente acha alguma coisa. Indo por... Ó, aqui em cima tem, peraí, olha só. Importante. E... Bom, a gente adiantou a vida, só que eu acho que não tem ferramentas de cobre, aliás. As próximas ferramentas são de bronze. E aí eu tenho que lembrar que eu acho que eu preciso de tin pra fazer bronze. Então, a gente não tem condições ainda de pegar ferramentas melhores. Posso ir comprar, talvez, né? Eu peguei um cogumelo aqui. É o... Cogumelo? É, cogumelo. E vamos dar um chute na árvore. Também, que a gente pega coisas interessantes. Beleza. Tem mais madeira. Aqui embaixo não tem. Lá tem... Lá na frente tem, ó. Mas aqui... Olha, tem um coelhinho aqui. Aqui em cima tem também. Isso aqui. Pedra de arremesso. Ah, não sei pra que eu peguei isso, mas tudo bem. Olha, aqui no... No acostamento do trilho tem vários... High shots desse aqui. Eu acho que esse aqui... Eu acho que esse aqui é só... Pra tentar receber um bônus. Mas ele não tá me dando madeira. Puts. Aí me complica. Tem umas hiena doida aqui. Puts. Eu achei que isso aqui ia ser madeira, galera. Não é. E eu tô sem... Ah, não. Eu tô sem espaço. Inventário. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu comprar... Deixa eu comprar mais algum espaço aqui no inventário. Só pra gente tentar pegar... Ver se vai vir madeira aqui. Veio florita. É, eu acho que esse baú era como... Essas caixas eram como se fossem aqueles baús, né? Que pode vir um item aleatório. Infelizmente, não veio madeira. Não veio alguma coisa? Eu não sei. Caraca. Me dei mal, hein? Eu achei que era madeira aqui. Bom. Então vamos começar a pegar as plantinhas aqui também. Pegar muita plantinha. Eu fiz um teste, galera. Em... Em outro save. Os cactos aqui não pode cortar também, tá? Eles contam como árvore. Eita. Eu bati num cacto aqui. Que na verdade não era um cacto. Era um bicho. Deixa eu... Usar minhas faquinhas aqui. Saltador espinhoso. Olha, ele dropou madeira. Lente de lagarto. Já tô com o inventário meio cheio aqui. Vou botar algumas sucatas pra fazer. Olha, eu consegui nove sucatas de madeira. Vai dar bastante ajuda. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar cinco. Como eu tô precisando focar em madeira, né? Eu vou focar aqui primeiro nas sucatas de madeira. Então eu vou botar cinco. E cinco. Pra ficar pronto mais rápido, né? Quatro. Pronto mais rápido e tal. Botamos um pouco mais de sedimentos. Beleza. Vem botando mais sedimentos. Ótimo. Deixa eu fazer aí. Enquanto isso, vamos ver aqui essa carta. O que que tem aqui? Owen. Arranjei emprego pra você. Preciso de alguém pra me ajudar com reabastecimento de estoque. Ou seja, estamos sem carpa de areia. Maison costuma me vender peixe às vezes. Só que na oficina dele. Agora sua. Fica perto de alguns bons bancos de areia. Então eu pensei que você também poderia se interessar. Armadilha de peixe-areia, tá? Como é armadilha, a gente não vai ter que ficar pescando lá. Talvez, né? A gente possa fazer. E aí, remetente igreja. Como você deve se lembrar, nosso velho amigo mesmo partilhar em breve. Queremos desejar a ele uma boa partida. Estamos planejando ter uma verdadeira festança da pesada. Amanhã no palco do azul às 18. Não perca. Cara, festança da pesada. Parece tipo um negócio... Questão da tarde, se pode escrever um filme. Construtora, pesquisa aqui. Como eu não tô concluindo? Ah, ok. Então, adquiri moedor. E ótimo. Vamos ver o que a gente precisa pra fazer o moedor. Na verdade, a gente pegou o processador. Eu também não vi, né? Cara, dá pra fazer o processador já. Eu tenho que fazer mais tijolos. Barras de cobre eu tenho. Tá, então a gente dá pra fazer. E o moedor? Isso de barras de bronze. Vamos relembrar aqui como é que é a barra de bronze. Olha, peguei aqui os negócios que eu tinha deixado fazendo. Barra de cobre, barra de bronze. É, eu preciso de estanho e cobre. Eu não peguei estanho ainda, tá? Aí depois que finalizar essas barras de cobre, a gente faz mais tijolos, tá? Enquanto isso, vamos continuar pegando madeira aqui. Na verdade, eu tô com o vetário cheio. Eu preciso dar mais vaziada, galera. Então, sim, eu vou ter que gastar um pouco já da madeira. E pegar uma caixa de armazenamento. Talvez a gente possa comprar uma caixa lá também depois daquelas prontas. Enfim, vamos ver. Ok, guardei as coisas aqui. E aí, agora sim, voltamos pra nossa madeira. E, galera, ali na frente, no mapa, ó, tem um ponto de exclamação aqui. Eu quero ir aqui pelo trilho. Ver o que que é. Que essa é uma missão. Vamos dar uma olhada. Ó, chegamos aqui perto já. Ó, tem uns bichos lá. Tem uns inimigos, eu acho. Não tá tão longe da minha oficina, né? Você não consegue manter a segurança aqui. É complicado, né? Se eles estragarem a ponte, alguma coisa, né? O trem não consegue passar. Pode ser um problemão. Ok, just. Deixa eu te dar o oizinho aqui do dia. Beleza. E bora focar na nossa madeira. O que que o cabelo tá... Olha a corujinha fica aqui, gente. Conheceu? Como assim conheceu? Eu já não tinha conhecido? Poxa, acho que foi na live que eu conheci. E depois não conhecei nele nesse save aqui. Poxa. O que que é isso aqui? Ah, um negócio de foguete. Ó. Vamos lá, focar aqui nos arbustinhos. Eita, galera. Olha o que eu achei aqui. Estirco. Focôzinho dos Yakmel. Já vamos guardar aqui também. Ó, aqui por essa área. Pra trás da nossa oficina. O que que a minha tá fazendo aqui? Tem... Tinha mais alguns lixos daqueles que tem madeira. Tá ligado? É verdade. É verdade. A gente quer, né? E a gente é competitivo também. Quero chegar lá em primeiro. Ih, o galo ficou bravo comigo. Ó. O galo ficou aqui pra depois a gente ter pras nossas fazendinhas. Ó, aqui tem... Tem mais coisa aqui que dá pra coletar na mão. A pilha de madeira. Ele não dá sucata, mas ele já dá a própria madeira, assim, né? Tem um pouco aqui. Tá, vamos ver se a gente conseguiu já algumas estacas aqui das nossas recicladoras e tudo mais. Que aí, né? Ó, consegui duas estacas aqui. Não veio mais estaca aqui. Não. Porque aí a gente não precisa fazer tanto, né? Cara, eu vou ter que esperar mais um pouquinho. Ó, mais uma sucata aqui ficou pronta. Veio mais uma estaca. Beleza? Aqui também acho que veio mais uma estaquinha. Ok. Aí já melhora um pouco. Quando a gente conseguiu cinco estacas, a gente vai fazer... É... O que a gente tem que fazer ainda? Dez, né? O que que tá aparecendo três aqui? Deixa eu fazer três primeiro só pra ver. É, não. Realmente, eu tenho que fazer mais três aqui pra missão. Vamos lá entregar logo. E tentar pegar uma comission antes que feche ali. Fechar... Acho que fecha as 22, né? Tá tranquilo. Porque... Comission é bom. Que além de aumentar a nossa reputação. Que depois, né? No final do ano, tem prêmio, dinheiro e tudo mais. Mas... Também... É... Também não dá grana, né? Eita, o que que houve aqui? Não ligo muito para um pouco de linguagem. Aquela palavra com E que você está sempre me chamando é bastante ofensiva de onde eu venho, viu? O quê? Esfregão? De onde você é, esfregante? Mas nós terminamos aquele levador pra você. Exijo que você trate o presidente da Guilda do Comércio com algum respeito. Não foi você que colocou isso lá. Foram os novos construtores. Eu não vi você levantar um dedo. Certamente alguém com um papel de liderança como você, por mais imbecil que seja, pode entender o valor de uma boa administração. A diferença é, quando eu e meus garotos terminamos o trabalho, eu estou lá com eles. Falando nisso, estou de olho. Esfregão. Ih, o pessoal tá tretando aqui. Não, peraí. Ah, droga, eu queria dar oi pro Rock e não deu. Cara, eu consigo pegar... Comi... Ah, eu consigo pegar a Comichão antes de aceitar a outra lá. Aí, tá, beleza. Mas pelo menos que eu já pego, tranquilo. E aí vou lá entregar. O que que temos mais aqui, galera, que a gente pode comprar? É que eu não sei que tem coisas que talvez eu ganhe e tal, então eu não sei, né, que vale a pena, tipo, comprar. Tem o espanador aqui que talvez vale a pena comprar. Acho que tem uma caixa de armazenamento maior aqui, ó. Que é aquela lá que eu tenho a mini. Mas, beleza. Deixa assim por enquanto. Não vamos... Não vamos gastar dinheiro à toa, porque eu quero tentar comprar o primeiro upgrade. É... Lá da nossa oficina, né, que ele é o upgrade do terreno mesmo. Ainda hoje, se possível, pessoal. Ó, chegamos aqui na casa da Mira. Vamos entregar. Tá, aqui você. Tá bom. Garrafa de cerâmica, relacionamento. Vamos entregar a commission. Toma aqui suas estacas. Espero que você não tenha que exigiar muito o seu caminho pra isso. Por favor, seu pagamento. Vamos lá. Aí, 200. Boa. Reputação também tá legal. Muito bom, muito bom. Valeu demais. Ah, aqui lá tem uma lojinha. Vende coisas de cerâmica, vende dinas. Estatu... Olha, vende estatuazinhas dos personagens. Que bonitinho. Ai, que bonitinho. Legal. Será que dá pra, tipo, colecionar todos, né? Deve ter, depois, como conseguir todos. Aqui, coleção. Ah, tá aqui, ó. Nossas melhores novas adições da coleção de primavera. Deixe sua casa convidativa com essas figuras adoráveis. Todas as figuras mais populares, tudo em seu lugar. Clica abaixo para saber mais. Compre na Amazon. Não sei que tem pra comprar mesmo. Os bonequinhos? Acho que pelo jeito sim, galera. Eu vou clicar aqui pra não... Dá problema na gravação. Depois eu tento verificar aqui. Qualquer casinha, tudo mais. Boa. Aqui as coisinhas de cerâmica dela. Então vamos lá. Eu vou voltar. Eu vou voltar ali na guilda. O que o Jensen tá fazendo aqui? Tem uma espécie de inveja de vocês, construtores. Quando eu tinha a sua idade, também queria ser construtor ou mergulhador de ruínas. Mas eu não era talentoso o suficiente. Agradeço pelas máquinas construídas pelos construtores. Eu vou voltar ali na guilda, porque eu quero... Eu quero ver como é que tá o ranking. Opa, não é aqui. E depois nós vamos ali no azul. Dá uma olhada. A gente não foi ali ainda ver as comidas que tem. Opa. As duas aí, competidoras. Que você é workaholic. Ai... Calma gente, tem commission pra todo mundo. Mano, eu realmente tô precisando, né? Minhas olheiras. Tem que dormir cedo. Escalada, Elida com o Jagmeus. Oh, louco. Muito bom. Gostei, gostei disso daí da Fronteira Selvagem. Bora. Ok, parece bom. Deixa eu olhar aqui, galera, rapidão o ranking aqui. Como é que vai que tá? Pô, tô pra trás a minhão, velho. Como assim? Mas também vacilei, né? Recém entreguei minha primeira commission. Aí, minha, dá uma colher pra mim. Isso, vai, vai. Vai, leva ela pra lá pro game center que eu vou trabalhar. Mentira, vou ter que ir lá também, mas... Bom, estamos pra trás aqui, galera. Mas eu já tô com mais uma commission na mão, né? O que que é essa commission aqui, ela vai sair? Não posso pegar, né? Eu tenho que fazer ali a que eu peguei. Qual que é que eu peguei? É do cobre, né? É, sete cobre. É que eu já tenho cobre. Pra entregar pra essa moça aqui. Né? Só que vai... Vai fechar aqui o negócio. Vai dar tempo. Eu entregar pra ela, eu acho. Mas... Vamos lá. Pelo menos pegar, porque aí se eu ver ela por perto, eu já entrego, entendeu? Não, mentira. Eu já tenho cobre no inventário. Para. Onde que tá a missão? Peraí, essa daqui é do... Do... Do homem, hein? Aí, cadê as meninas? Pra encontrar com elas. Aqui, ó. Aqui o centro de jogos fica de fronte ao museu aqui, galera. Que nós já tínhamos passado por aqui, mas eu não explorei, né? Então, bora lá. Hey, nós estávamos apenas para entrar. Prontos para fazer o seu jogo? Bem... Aqui nós estamos, o mesmo velho centro de jogo. Yon, vocês podem escolher um jogo para jogar. Eu vou assistir. Eu acho que eu já vi pessoas em esses jogos antes. Em alguns, duas pessoas podem jogar ao mesmo tempo. Eu acho que o ponto é ver quem é o melhor... Gamer é? Oof. Eu estou dormindo ouvindo-me falar isso. Não importa ela. Como é Whack-a-Mole? Vamos tentar essa. Whack-a-Mole. Bora. Ah, tá. Eu lembro disso daqui. Como é que é mesmo? Acho que eu tenho que bater no... Os ratos. Aí, eu... Eu bati na frente dela, que eu não estou deixando ela bater, entendeu? Boa. Não estou dando brecha para ela. Bati na frente dela. Tá, mas é agora. Ganhei, ganhei, ganhei. Posicionamento aqui é importante. Ah, não sei se bater naquele cara com o tijolo. Ah, deixou estunado, entendeu? Isso aqui é meu. Vai, sai. Ah, droga. Aquele ali pegou primeiro. Eu estou com 65 pontos. Ah, não posso bater no cara do tijolo. Não deixou estunado. Eu acho que esse aqui me dá ponto extra, sei lá. Ou ele deixa mais tempo os ratos no negócio. Eu sei que eu estou na frente. Deixa eu pegar esse aqui para deixar ela sem... Oh, o que é esse poder aí que eu não sei como é que usa? Ah, usar habilidade. Aí, boa. Ainda bati nela de quebra. Boa. Nossa, 140, 160. Bian. Perdeu. Perdeu. Oh, conseguiu a conquista. Conseguiu mais de 100 no Akamole. Que sei lá, como é que é o nome do jogo. Estrategia do grego. Vamos lá. Vamos lá. Ela queria jogar sozinha. Isso aí acontece com os games de verdade também, né? Do games da vida real. Esse progamingo me ajudou com um apetite. Vamos lá, posse. Vamos lá para o Blue Moon para se arrumar um pouco de grub. Vamos lá. Vamos lá. Lá. Eu já estava querendo o Blue Moon mesmo. Aí, combinou perfeitamente, não é mesmo? Vai para o salão. Ah, eu tinha que encontrar aquela moça. Se eu pudesse, no meio do caminho, entendeu? Eu já entregava para ela. Deixa eu rastrear aqui a commission. Eu acho que a rede está em algum lugar que tem alguma outra coisa. Mano, tem um baú ali. Como é que eu pego isso aqui? Abre baú. Caraca, velho. O que que deu esse baú? Punhais de pedra. Oxe. Eu fiz. Tinha que ter me mostrado isso antes, né? Ué. Tem que ter me mostrado esse antes. Ó, o que que tem aqui? Será que a casa da rede aqui? Está me mostrando? Ó, aqui também está marcando coisa aqui. Ah, esse aqui é o salão azul. Beleza. Ok, eu acho que é outra entrada. Peguei, minha gente. Hora de comer, melhor hora. Coitada. O que que cada um não escolhe a sua? Mais prático, né? Não gosto de escolher coisa para os outros. Tomate com açúcar, meu Deus. Ovo, chá. Essas comidas dão alguma coisa, velho. Arroz com batata. Desligado, 70%. Ah, desligado. Eu acho que tipo off, mas é desconto, né? Desconto, 70%. Ó, esse descontinho. Esse negócio aqui, arroz com batata, cogumelo só e pimenta. Está bacana. Está bem bacana. Está com desconto, né? Topzera. Para beber. O que que ele tinha para beber? Suco de... Sandberry. E aí, será que agrada a galera? Esse negócio aqui está... Está com descontinho. Aí saiu 19 e tudo. Pô, 19? Hum, perfeito. Vamos lá. Ó, ela gostou. Que bom. O que que é? Não lembro. Eu acho que eu cheguei a jogar isso antes. Eu não lembro. Ah, nossa. Pegadinha. Eu não lembrava. Pode comer no azul todos os dias. Não deu para falar. E aí, você tem que ver a olhada na face de vocês. Você era todo tipo... Ah... Elsie? O que? Eu disse que eu ia me assustar. Foi isso, Fibon? Eu tento que vocês conseguem fazer uma coisa mais interessante para me dar. Estarei esperando para vocês. Bem, até então, eu pedi que vocês vão me assustar. Foi divertido, até que nos encontremos novamente. Senhora, o que você pensou sobre a L.C.? Ele se assustou? Então não é só eu. L.C. sempre está pegando essas coisas sobre mim. Às vezes, eu tenho medo de ir para o meu workshop. Bem, foi bom sair hoje, enfim. Se você tiver tempo, você deve levar os outros amigos também. Talvez eles se acertarem com alguns dons, se eles não acertarem a sua invitação, primeiro. É tutorial dos dons, relacionamentos e tal. Foi divertido, muito bom. Aí, 20 de amizade com cada uma, 600 experiências. Nossa, muito bom. Perfeito mesmo. É... Então vamos dar uma olhada aqui na parte das comidinhas. Pedir comida. O que eu posso comer aqui, mas ele não está me mostrando o que a comida dá, né? Eu não sei se eu tenho que testar para saber. Tipo, se dá XP... É energia? Acho que só dá tudo energia. Talvez é isso, né? Ponto de energia? Sei lá. E aqui tem coisinhas para comprar, né? Vamos ver alguma coisa legal que dê energia para a gente levar para as minas depois em outro dia. É, não tem muita coisa. Tem aqui o pão de carne. Dá mais um de energia a cada 2 segundos durante 30 segundos. Ou seja, vai dar 15 de energia, né? E tem... Ah, tem esse pão de carne com coentro que dá 38 de energia. Ponto, né? E aí o suco... O chá? Esse chá aqui dá 8 de energia. Enfim. Talvez quando tiver com desconto, vale a pena comprar um chazinho. A gente vê. E você não vê de nenhuma receita, né? Não vê de receita, de nada. Onde que está o homem? Será que ele está aqui? Porque eu acho que eu tinha missão com ele. Vou invadir aqui. Se eu achar alguém. Será que eu posso roubar alguma coisa? O jogo não me deixa roubar nada, velho. Livro de visitas. O livro de visitas do azul. Vários hóspedes escreveram comentários radiantes. As camas eram muito confortáveis. Lugar tranquilo e agradável para ficar total. Ah, não tem ninguém aqui, velho. Onde que é o quarto do homem? Aqui embaixo? Ó, aqui na cozinha tem um baú aqui, galera. O que eu ganhei? Pimenta e um omelete. Boa. Coisa para roubar aqui. Várias receitas estão nessas notas adesivas. Receita do rolinho de ovo, misture ovos, tatatá. Achei que eu ia ganhar uma receita mesmo. Me trolou, velho. Minha noite e 27 eu acho que já não tem muito o que fazer, né? Eu já estou, assim, atrasada para dormir. Para dormir, para poder perder minhas olheiras, né? Mas é isso aí. Vou ficar com olheiras mesmo. Vou ter o que fazer. Vamos colocar mais sucatas aqui para fazer. Sucata mecânica, sucata de cobre. Claro, cobre eu tenho um bocado agora. Deixa eu colocar a sucata mecânica aqui que a gente pode precisar para alguma coisa, né? Mais uns sedimentos, tudo mais. Pegamos cobre e vamos colocar agora os tijolos, né? Que a gente tem a outra missão ali que precisava de mais uns tijolos. Vou colocar quatro tijolos para fazer. Eu acho que era três que eu precisava para a missão, mas enfim. Mais três no caso, né? Vamos assim. Guardar itens que possam ser guardados. Ainda bem que tem esses botões de organizar aqui que ficam muito bons. Galera, eu tenho uma bermuda aqui também, ó. Usar vida e energia. Caraca, vamos colocar isso daqui. Quem tinha visto essa bermuda? Não queria usar a bermuda dessa cor, mas como dá uns pontinhos de energia também é bom, né? E, ah, eu tenho um ponto também aqui para colocar de social. Ó, vamos ver o que tem aqui. Aumenta a XP de conhecimento social por socializar com o NPC em 10%. A chance de ganhar o dobro de XP de conhecimento social obtida por A chance de ganhar o dobro de XP de conhecimento social obtida por Para completar comissões aumentada em 10%. Acho que eu vou pegar essa da interação do dia a dia. Bom, eu vi umas coisas interessantes aqui, né? Depois ali nas partes que a gente vai desbloquear ainda. Então, eu vou pegar baseado nisso, tá? Eu vou pegar essa aqui de ganhar o dobro. É por ganhar comissões. Por quê? Porque eu achei que aqui tem umas coisas interessantes que dão mais dinheiro e dão mais reputação. Aqui para a nossa oficina. Então, acho que pode ser interessante aqui para nós no futuro, né? Que não tem mais ponto, por enquanto, das outras coisas. Então, pô, o tanto que eu peguei de item, tem que ganhar ponto de coleta, né? Mas tudo bem. Enfim, vamos dormir para poder pegar mais comissões no próximo dia. Se eu dormir mais cedo essa noite... Ih, galera, eu tô começando a ficar exausta, hein? É que você tá dormindo antes da noite. Eita, amigo. Tem pesada de areia. Ele tá chorando. O que? 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 Ele tem que cala a boca desse cara, pelo amor de Deus. Não. Hum, vamos ajudar ele com o Yak-Mal, peraí. Ajudar ou talvez só se aproveitar ali da situação, né, que consegue pegar uns itens. Beleza, bora. Estou parecendo o Raiden. E o Shusuku. Ou você vai ajudar aqui ou não. Palhaço. O cara está fugindo, me deixou aqui sozinha, mano. What the fuck, mano? Achei que o cara era o herói do bagulho. Me deixou sozinha aqui com o Yak-Mal. Será que eu consigo bater nesse Yak-Mal? Yak-Mal, oferecer nível 11. Meu Deus, o bicho tem raio, velho. O bicho tem raio. Não, mas se eu conseguir matar esse Yak-Mal, eu consigo... É... Eu consigo... Bater nos outros de nível mais baixo para conseguir recurso. Shift. Opa. E outras coisas. Ah, o cara me deixou sozinho aqui com o bicho, mano. Ele está recuperando o escudo. Aí. Lembrar o escudo, que aí eu consigo dar mais dano nele. Mas se eu conseguir bater no Yak-Mal... Ah, ele criou o escudo de volta. Ah, minhas faquinhas, elas não são tão ruins. Elas são rápidas. Eu até gostei de... Batalhar com as faquinhas. Depois tem que testar outras armas, né? Já estou com bastante vida também, galera. Agora que eu vi que eu estou com 1.100 e pouco de vida. É bastante, né? Eu consegui bônus da casa ali e tudo mais. Eita. Vamos ruxar. Vamos ruxar esse bicho. Bora. Oh, matamos. Muito bom. Dois chifres, pele, pelo, costela. Sensacional, galera. Mais um XP aí que deu para nós. Eu já estava faz horas querendo testar nessas formiguinhas também. Será que todas as outras me atacam? Não, está de boa. Eu fiquei com medo delas virem todas juntas. Deu mel, velho. E essa aqui que tem foguinho, o que é que dá? Que diferente. Para que ela explode? Formiga do mel quente. Esterco. Casco de quitina. É. Essa aqui de fogo não me deu mel. Não sei se... Não sei se eu não ganhei algum item diferente. Eu vou que matar os bichinhos aqui também dá... Eu tenho que começar a matar bicho para ganhar XP de combate, né? Eu estou sem nada de combate ainda. Inclusive, eu acho que eu ganhei. Eu fui falar, velho. Ó, então eu posso pegar mais vida. 10% da vida aumentada, o que é bom, né? Também. Dano de arma corpo a corpo aumentada 5%. É interessante que eu estou com as faquinhas ou se eu usar uma espada e tudo mais. E dano de arma de longo alcance. Cara, eu acho que por enquanto eu vou focar em vida. Porque vida é sempre bom, né? É como se fosse mais escudo também, mais armadura. Você fica mais tancudo. E tancando, você tem mais tempo. Como a minha vida já está alta, entendeu? Ó, eu ganhei 200 e pouco a mais de vida. Então isso... Mesmo a minha arma não estar tão boa, eu consigo tempo para poder matar qualquer inimigo que seja mais demorado, né? Tudo mais. E a gente... Vamos ver o que a gente pode fazer nesse dia. Lá na mina, talvez, ver se eu consigo avançar lá. Mas que eu já gastei minha energia. Aí me complica, né? Vamos voltar na minha oficina que eu tenho que ver as coisas ali que eu deixei fazendo. E tenho que entregar a commission. Ó, pessoal, deixei sucata de cobre e sucata de borracha aqui fazendo. Aqui da parte do forno eu vou deixar cobre. Mas não vou botar tudo para não demorar tanto, caso eu queira botar outra coisa, né? É, beleza. E aqui temos uma carta. Vamos ver. Matilda. Essa tempestade de areia não poderia ter vindo um momento mais inoportuno. Reciclaremos que adiar a festa de despedida do Maison até que o tempo melhore. Aguarde até o novo aviso. Certo? Beleza, então estamos aí na tempestade. Temos lá que entregar a commission para a rage. Mas vamos completar isso, galera, no próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí mais um episódio de My Time at Sandrock. Lembrando, deixem o feedback aí, galera. É muito importante. Deixa o like, deixa o comentário. Porque esse jogo é longo, é bem grande. Então, se vocês querem ver a série completinha, deixa aí o feedback para dar aquele apoio, né? E eu saber que vocês estão curtindo e tudo mais. Também deixe sugestões ou coisas específicas que vocês querem saber. Tutoriais e tal que eu posso pensar em fazer aí também, tá? Então é isso. Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.